Olá amigos e amigas da FEB TV, meu nome é Rafael Vargas e eu quero fazer um convite especial para vocês. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD na TV, está com uma nova temporada na FEB TV, no nosso satélite. Se você não conseguir acompanhar a gente pelo satélite, você pode assinar o canal Gotas de Luz no YouTube e assistir todos os episódios também. Lá nós conversaremos sobre vários temas, o que é reencarnação, o que é Deus, o que acontece depois da morte. E se essas perguntas são do seu interesse, venha estudar conosco no ESD na TV.